Embora as fontes atestem a existência no século XII de dois templos em Tabuado, um dedicado a Santa Maria e outro aos Salvadores, este parece ter vingado como orágo titular. Esta igreja é, contudo, de fundação posteriores, provavelmente de meados do século XIII, conforme nos indica, a rosácea protogótica da fachada principal e outros elementos ornamentais do edifício. O portal principal destaca-se pela sua qualidade, timpa no apoiado, sobre mísolas em forma de cabeças de bovídio, tal como num esteiro de passe de Sousa Penafiel, e capitais talhados com motivos vegetalistas. Também aqui se apresenta o motivo de pérolas, recorrente no românico das bacias do Tâmega e Sousa. O campanário apresenta-se como uma torre defensiva. No corpo da nave e ao nível do arco cruzeiro, persistem dois contrafortes que assentuam a volumetria da igreja. No interior, o que mais se evidencia do românico é o arco triunfal, cujas arquivoltas assentam sobre duas colunas, sendo as impostas decoradas com dentes de serra e círculos encadeados. Os seus capitais resultam de um arranjo contemporâneo. Vibrante é a pintura mural do século XVI, que preenche a parede fundeira da Capela Mores, representando Cristo Juiz, ladeado por São João Batista e São Tiago Maior.